Vamos falar mais aqui, Juliana, sobre os desdobramentos desse depoimento de ontem de Mária Pinheiro, que ficou conhecida por defender medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Depoimento que ela trouxe várias contradições com relação ao que disse ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Vamos lá conversar com o Gerson Camarote. Bom dia, Camarote. Primeiro lugar, qual é a avaliação que os integrantes da CPI fizeram desse depoimento da Mária Pinheiro ontem? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, Ana, eu estava conversando com senadores desse grupo majoritário da CPI. A avaliação unânime desse grupo é que ela foi uma espécie de réu confesso. Por quê? Porque depoentes anteriores, eles vinham com uma posição tímida em relação àquela adoção de uma tática negacionista. Já a Mária Pinheiro, ela teve, não, uma visão muito aberta e transparente e até desconcertante em relação ao uso, por exemplo, da cloroquina, a orientação explícita do Ministério da Saúde de um tratamento que tem a ineficácia comprovada pela ciência. Então, ela vai na contramão da ciência. Então, a forma explícita colocada pela Mária Pinheiro, a secretária do Ministério da Saúde, foi visto, inclusive, por vários integrantes como uma espécie ali, olha. Ela está vindo aqui, inclusive, para fazer palanque para um tratamento que não corresponde ao que diz a ciência. Isso foi visto, de alguma forma, com preocupação. Ao mesmo tempo, ela vai desmontando, em vários pontos, o próprio depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, o que acaba complicando muito a situação de Pazuello, em vários pontos. Exatamente, Camarote. Essas contradições, me parece, que dão ainda mais força, aumentam as chances de uma reconvocação do ex-ministro Pazuello para depor na CPI da Covid. Exatamente, Ana. Isso é visto como certo hoje pela CPI, a reconvocação do Pazuello. Aí, por várias questões. A primeira, e fica mais clara, é em relação a esse Tratcov, esse aplicativo que ele disse que foi hackeado. E está claro que não foi hackeado, inclusive, ela desmentindo de forma clara o ex-ministro Pazuello, dizendo que, e que fica claro, ela tentou criar uma narrativa específica, mas o que houve mesmo foi um jornalista fazendo uma espécie de teste em relação a esse Tratcov. Você tem também a questão das datas, isso daí em relação ao envio de oxigênio, a ficar sabendo o Ministério da Saúde da crise de oxigênio. Agora, você tem uma questão muito forte envolvendo o Pazuello, que dias depois dele ter ido à CPI, ter pedido desculpa por não ter usado máscara num shopping, estava ali numa aglomeração com o presidente Jair Bolsonaro, sem máscara. Isso foi visto como um afronto à CPI. Então, a situação do Pazuello, ele é de voltar à CPI e numa situação ainda mais difícil. Ana. Exato. Já havia motivos para uma reconvocação, né, Camarote? O depoimento de ontem só fortaleceu. Obrigada, viu? Até mais. Fortaleceu.